gente primeiramente forte abraço a todos os novos inscritos no meu canal para quem está chegando agora e nem conhece meu nome é rafael gente estou fazendo esse videozinho aqui curto é sobre uns comentários aí daquele vídeo que eu postei aí eu postei um vídeo agora anterior e eu mostrei dois cachorros que eu achei na estrada e os comentários aí né falando que como é consegue abandonar o bicho daquele gente ali naquele local onde eu passei eu tava mais à frente mas ali mais para trás tem um lixão é o lixão da cidade lá e lá trabalha muita gente então o que acontece muita gente que trabalha lá dá de comer esses cachorros e também aqui acolá quem passa na estrada às vezes vem bota uma comidinha então eles 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 passam fome mas não passa fome de tudo porque tem alguém ele sempre tem alguém que dá de comer ali lá certo porque trabalha muita gente no local só para esclarecer nisso aí certo